Estamos de volta com o Jornal Gerais e agora vamos às informações sobre o encontro dedicado aos profissionais da saúde. O encontro é organizado pela comunidade Filhos de Maria e eu vou conversar agora com o missionário da comunidade e também médico Diego Ramos Braga. Explica pra gente sobre esta que é a quinta edição do encontro. Isso mesmo, é a quinta edição desse encontro. A comunidade Filhos de Maria já desenvolve esse trabalho aqui em Montes Claros e todo ano a gente realiza esse evento com a intenção de trabalhar algumas temáticas específicas com profissionais de saúde e universitários. E o nome do encontro é Amar Sem Limites e Servir Sem Fronteiras. É um real convite a todos os profissionais e universitários a uma nova visão acerca do cuidado com o doente, do cuidado com o cuidador, com o próprio profissional da saúde e universitário, trazendo temáticas novas para ampliar a visão do ser humano e para ampliar a visão perante o sofrimento humano, perante o cuidador. Diversas palestras vão acontecer durante o encontro. Sim, são diversas palestras temáticas variadas. Nesse encontro, que vão ser dois dias de encontro, de retiro, que a gente coloca, vão estar palestrantes, vai vir duas palestrantes de fora, uma médica do Rio de Janeiro, hoje ela atua em São Paulo, mas ela é especialista em ginecologia e obstetrícia, a Elisabeth Kipman, que ela também é especialista em logoterapia, que é uma abordagem da psicologia e ela também representa na CNBB, a parte médica na CNBB, sobre temas relacionados à ética, a bioética, que são temas que ela vai tratar mais, sobre logoterapia e sobre bioética. Também tem a Roseli, que é uma missionária da Canção Nova, que também é médica, pediatra, e ela também vai lidar com essa parte do cuidado do ser humano, o sofrimento do ser humano, trazendo um pouco da espiritualidade para esse cuidado. E os dois palestrantes que são daqui da cidade são a Érica Villera, que é a fundadora da comunidade Filhos de Maria, que também é médica, que ela também vai falar um pouco mais essa relação, inclusive, do evangelho com a vivência da espiritualidade, com o trabalho na área da saúde, e o psicólogo Aquiles, que ele vai falar um pouco da abordagem dele, ele trata de abordagens psicológicas mais no âmbito do existencialismo e fenomenologia, passando um pouco pela logoterapia também, para as pessoas que conhecem, que é a terapia que trata as pessoas, buscando um sentido nas situações, nas realizações, e o Aquiles é um psicólogo, e ele tem a intenção de trabalhar isso um pouco com a gente. Ele vai falar um pouco sobre Edith Stein, que é uma filósofa judia, que também desenvolve, ela é psicopedagoga, ela já faleceu, ela é psicopedagoga, e que ela também desenvolve uma abordagem psicológica com a intenção de ver o ser humano de uma maneira diferenciada. Qual que é o objetivo do encontro? E o principal objetivo do encontro é nós conseguirmos trazer a espiritualidade para a atuação do profissional da saúde e do universitário, lidar com o ser humano de uma maneira diferente, porque nós devemos ampliar essa visão do ser humano, ele não é só um ser físico ou psicologicamente determinado, ou constituído, ele também é espiritualmente constituído. Desde a filosofia, ela já traz isso, e nós vamos abordar um pouco disso, mas também trazer um pouco do âmbito de espiritualidade, do âmbito religioso, para poder a gente considerar como profissionais de saúde, como universitários, essa nova visão que vai ajudar a lidar com o sofrimento, lidar com nossas ansiedades como profissionais, e lidar com aquela pessoa que é o nosso objetivo, que é o próprio enfermo. Agora, doutor, quais as pessoas vão poder participar do encontro? Sim, aí o convite é para todos os profissionais de saúde, que têm o interesse de ver uma nova abordagem no seu trabalho, na sua maneira de ver o ser humano e o doente, e ver a si mesmos, não é só o ser humano, o doente, perdão, e também os universitários. A preferência são mais universitários que lidam com o ser humano, que lidam mais com o dia a dia, principalmente com o enfermo, por isso são universitários mais na área da saúde. Mas qualquer pessoa que tiver o interesse de conhecer uma nova abordagem a respeito da doença, do sofrimento e do próprio ser humano, trazendo a espiritualidade para essa discussão e para essa vivência, é convidada a participar desse evento. Então, o encontro Amar Sem Limites Serviço em Fronteiras acontece nos dias 19 e 20 de agosto. Como que as pessoas têm acesso às inscrições? As inscrições podem ser realizadas ou ligando para nós, no telefone 3216-9631, que aí você consegue combinar a sua inscrição, pelo Facebook da comunidade, Comunidade Filhos de Maria, lá também tem as informações, e também pelo Instagram da comunidade, às vezes você consegue alguma informação, que é arroba com filhosdemaria.com, que você também consegue informações. Ou se você quiser ir também na nossa casa, lá na comunidade, na rua Inocêncio Teixeira, número 37, que aí você vai conseguir fazer a sua inscrição também. Daqui a pouco, no Jornal Gerais, Muites Claro se despede do empresário Roberto Augusto. E aí E aí E aí